Fala meus queridos bigolandos, tudo certinho com vocês? Eu sou o Léo Oliveira e olha só, você conhece os benefícios da castração de um cachorro, os benefícios da castração de uma cadela? Então é isso que eu vou falar pra vocês no vídeo de hoje, porque hoje, obviamente, a gente acordou de manhã cedo vocês podem ver nessa moça aqui, tá meia jururu, porque hoje, exatamente hoje, a Bibi foi castrada a gente optou pela castração da Bibi, ela já teve o primeiro cio, a gente optou por castrar depois dela ter o primeiro cio, e é isso que eu vou falar pra vocês no vídeo de hoje como os benefícios, como foi o bate-papo que a gente teve com o veterinário e por que a gente optou pela castração antes do segundo cio se você chegou nesse vídeo agora e também tá buscando essa informação, por favor, capicha no like aqui embaixo se não é inscrito, se inscreve no canal, vai me ajudar bastante a manter esse tipo de conteúdo feito isso, então, seja bem-vindo a mais um vídeo, roda a vinheta e vamos pro conteúdo é, pessoal, a gente saiu cedo hoje, a Bibi tinha coleta de sangue e, obviamente, a gente fez a castração dela, então então, por isso que ela tá com a roupinha cirúrgica, tá toda jururuzinha tá com fome? Quer jantar? Nem pra jantar ela não tá acordando, olha só mas, gente, por que a gente optou, então, castrar a Bibi, tá? muitas pessoas perguntam qual a idade da Bibi? A Bibi tá com um ano, um mês e alguns dias tá? Quando a gente conversou com o veterinário, ele explicou pra gente duas situações a primeira, né? Vou tentar comparar aí com, por exemplo, uma menina que tá ali dos 13 pros 14 anos antes da primeira menstruação, o corpo dela ainda assim é um corpo de criança é um corpo infantil, digamos assim, vamos usar essa nomenclatura ela ainda é uma filhote depois da primeira menstruação, o corpo já muda o corpo, ele já fica um corpo adulto, né? ele já recebe hormônios, ele já entra naquela fase adulta o corpo, ele é totalmente preparado pra isso então, aí nós temos duas situações quando você castra antes do primeiro cio, tá? toda aquela, sejam os... todo o benefício, né? todas as mudanças, as mudanças do corpo do cachorro, da fêmea quando ela é castrada no primeiro cio ele não chega a acontecer ele não tem essa evolução pro adulto porque você corta o mal pela raiz ou seja, você castra ela antes e ela não tem essa questão de desenvolver os hormônios tendo o primeiro cio se você castrar antes do primeiro cio diminui em 0.0, 15% ou seja, quase nulo a chance de ter algum câncer algum tumor, alguma coisa nas maminhas mas, se você deixa passar o segundo cio e você castra depois desculpa, deixa passar o primeiro cio e castra antes do segundo cio exatamente isso, castra antes do segundo cio antes de chegar no segundo cio essa chance, ela sobe pra 15% mas é 15% ah, mas então é melhor castrar antes do primeiro cio gente, isso é uma escolha de vocês por que a gente optou? porque a gente não queria castrar a bebida antes do primeiro cio e ter a possibilidade de ter que dar alguma proteína dar algum medicamento, algum suplemento algum hormônio pra ela por ela não ter esse desenvolvimento do corpo adulto do cachorro de filhote pra adulto então a gente optou por fazer a castração depois do primeiro cio e antes do segundo se você deixar passar o segundo cio aí essas chances já ficam aleatórias você já não tem como prever essa questão porque o corpo já está desenvolvido já passou um monte de transformações no corpo da cadela isso pode desenvolver ah, Léo, mas 15% não, 15% é mínimo se a gente for comparar e outra todas as manifestações ou de tumor ou de qualquer outra coisa geralmente começam com uma feridinha com uma bolinha com alguma verruguinha e o dono por não fazer aquela bateria aqueles check-ups vai deixando, deixando, deixando e isso vai aos poucos crescendo, tomando forma e quando você vê já é algo que tomou todo o corpo do cachorro então no nosso caso que a gente faz os exames faz o check-up o tempo todo a gente optou por esperar o corpo da bebê se desenvolver entrar na fase adulta e então fazer a castração então por isso que ela está assim com essa roupinha cirúrgica cuidados quanto a isso 5 dias, gente sem passeio a gente não bigam 5 dias sem passeio mas ela já está mais jururuzinha está mais quietinha pode dar um pouquinho de febre vai tomar os medicamentos a gente pagou cerca de 750 reais a castração com os medicamentos com a roupinha com tudo nosso veterinário de confiança 5 dias a gente vai ter que tirar a roupinha fazer a limpeza dos pontos não deixar ela lamber os pontos não pode para não dar qualquer problema é a região da barriga então tem que cuidar isso e claro principalmente falando pela parte comportamental ela vai dar uma acalmada ela não vai ficar mais tão elétrica claro tem casos já falei nos vídeos para vocês de beagles que mesmo castrados são terroristas mas a vida que a gente leva para eles o que a gente proporciona para eles eles tendem sim a dar uma diminuída porque eles tem passeio tem tudo isso que vocês veem aqui nos vídeos falando um pouco do macho quanto ao benefício da castração nós optamos por não castrar o Benjamin porque a gente ainda quer tirar uma cria do Benjamin já manifestei isso para vocês nos outros vídeos mas para o cachorro é muito bom principalmente na questão de marcar território questão de dominância dilatir o tempo todo então o cachorro diminui aquela adrenalina ele diminui aquela ansiedade dele de querer ser o machão de querer chegar marcar o território pegar tudo para ele o cachorro diminui isso então isso ajuda também e claro a questão do próprio câncer o tumor nos testículos do cachorro então tudo isso já são benefícios que envolvem tanto a saúde quanto o comportamento do cachorro que ajuda principalmente para você que tem o cachorro dentro de casa ou dentro de apartamento então vocês tinham me perguntado há um tempão atrás a Bibi vai tirar cria vai fazer cria com o Benjamin a gente até pensou no primeiro momento mas em função da vida que a gente leva de viagens de tudo que a gente quer proporcionar talvez a gente se estressaria muito nessa questão talvez a gente não saberia cuidar da forma ideal toda uma gestação junto com a Bibi então não é o momento a gente optou então por se agarrar nesses 15% também se agarrar na saúde dela pensar bem propor o melhor para ela e claro não acontece nenhum acidente assim dela vir a engravidar ficar preen e tudo isso a gente optou pela castração sempre tá gente o que eu indico para vocês conversa com o seu veterinário troca uma ideia fala para ele melhor castrar antes melhor castrar depois divide muito essas opiniões nós optamos por esperar o primeiro cio para então fazer a castração esperando o primeiro cio tendo toda a mudança no corpo dela e claro agora ela ir castrada e se recuperando espero que esse vídeo esclareça algumas dúvidas se você vai ou não castrar o seu pet qualquer dúvida qualquer outro comentário por favor comenta aqui embaixo se o cachorro é castrado como é o comportamento dele ajuda a gente a melhorar ainda mais esse conteúdo e se você gostou do vídeo deixa o like se não é inscrito se inscreve no canal qualquer coisa é só chamar aqui no canal que eu vou ter o maior prazer em responder vocês tá bom gente vou ficando por aqui um beijo e agora vou cuidar da minha pequenininha que virou um cãozinho adulto virou mulher e agora ela tá aí se recuperando até mais come on and slam and welcome to the jam come on and slam